Olá amores, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e vamos para mais uma aulinha aí para um super bolão aqui que eu fiz aí essa semana e decidi gravar e trazer aqui para vocês o bolo que a gente vai decorar hoje é uma forma de aro 26 cm de diâmetro de largura por 36 de comprimento e 10 de altura e o nosso bolo ficou com 10 de altura e aí eu utilizei gente a massa manteigada de chocolate uma receita daquela grande né vai ficar o link aqui abaixo para vocês é do vídeo de uma massa que vocês podem estar em fazendo essa receita tá o recheio do nosso bolo é mousse de chocolate e eu utilizei para fazer essa mousse de chocolate 1 kg 100 gramas de chocolate meio amargo chocolate puro tá utilizei quatro caixinhas e 200 gramas de creme de leite né fiz a minha ganache chocolate deixei ela esfriar e descansar um pouquinho e acrescentei 400 gramas de chantilly 400 ml de chantilly batido em ponto bem firme transformei numa mousse e também coloquei 300 gramas de granulê né aquele granulado de chocolate belga tá então foi essa receita que eu fiz para o nosso bolo o recheio do nosso bolo aí eu tô utilizando a cobertura de chantilly vou espalhar aí deixar o nosso bolo bem retinho bem certinho e a gente vai fazer umas grades de chocolate para colocar em volta do nosso bolo tá é eu já passo todas as informações para vocês aí referente ao nosso bolo aí o valor que eu cobrei quanto que ele pesou no final tá mas antes de tudo isso eu já quero convidar você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez que ainda não é inscrito aqui no canal já se inscreve aqui não não deixa de se inscrever fazer parte do nosso da nossa turma de amigos e alunos aqui né e ficar por dentro de todas as dicas bacanas que eu trago para vocês sobre confeitaria aqui nesse canal e é claro amores gostou do vídeo não esquece de deixar aquele like bem abençoado e bem maravilhoso que é muito importante né para a gente aqui que gera conteúdo aqui no YouTube para você está e é claro também compartilha para esse vídeo alcançar muitas pessoas aí e vocês estarem abençoando a nossa vida vida a nossa o nosso canal aqui né o crescimento do canal e a vida de outras pessoas também né que vão estar aí conhecendo a gente através desse vídeo aí e aprendendo muitas dicas assim como vocês gostam as outras pessoas também serão abençoada então aí deixei o meu bolo bem lisinho gente fiz um alisamento bem rápido aí o meu bolo já estava recheado há bastante tempo na geladeira e já tava por volta de umas oito horas de geladeira porém na decoração estava super atrasada aí já né então aí aqui eu fiz a decoração bem rapidinho é deixei o meu bolo bem lisinho aí bem certinho e se vocês quiserem também uma opção boa para vocês fazerem na decoração vocês fazerem uma escrita em cima mas eu não fiz tá aí gente eu peguei papel manteiga e fiz a marcação né desse risquinho que eu tô contornando com chocolate eu estou utilizando chocolate fracionado meio amargo tá derreti ele coloquei numa manguinha e aí eu fiz essa marcação aí na medida que eu queria fiz com 12 centímetros meu bolo tava com 10 eu fiz dois centímetros a mais para ficar um pouquinho mais alto né e acaba que ficou um pouquinho mais alto ainda porque a gente acaba é passando um pouquinho ali da linha né então eu fiz esse desenho aí dentro gente só para fazer um reforço mesmo na nossa telinha aí na nossa gradezinha de chocolate tá mas no final aí vocês vão ver que a gente acaba passando chocolate por cima de tudo isso aí mesmo é só para como se fosse umas colunas ali né E aí vocês podem fazer o desenho que vocês quiserem vocês podem fazer assim como eu estou fazendo ou ir colocando em círculos né assim para ficar uma telinha toda em círculos né E aí a gente faz e faz bem o reforço em volta dela e ela essa telinha se eu fosse aplicar no bolo redondo eu não posso deixar terminar de secar o nosso chocolate tá mas como era no bolo quadrado retangular eu deixei ela secar e aí eu vim assentando as telinhas com bastante cuidado aí eu coloca na posição certinha que vocês querem para depois remover o papel manteiga então eu fiz a mesma medida nas laterais né é tanto no comprimento como na largura do nosso bolo eu tirei a medida aí e fiz as telinhas do mesmo tamanho do nosso bolo olha só que bacana que fica gente fica uma uma dica muito legal para vocês e principalmente para vocês que não tem muita prática né em alisar bolos quadrado retangular aí e fica é uma decoração bem bacana aí né para comemorações mais esse bolo eu fiz para comemoração aniversário antes do mês da é de uma empresa que eu faço todo mês um bolo grande desse para eles praticamente quase todo mês eles me pedem né e eu achei dessa vez eu decidi fazer assim eu achei que ficou bem bacana é o peso desse bolo gente que ele ficou ficou ele ficou com cinco quilos e 700 gramas tá eu cobrei apenas cinco quilos e meio do nosso da do cliente né da da empresa e esse bolo aí é para servir aproximadamente aí gente mais 55 pessoas tá até 60 pessoas serve porque ele ficou altinho tá então agora eu vim coloquei uma fita aí essa fita ela tinha a minha logo né mas pode ser uma fita normal mesmo fiz um laço e aí eu vou fazer um contorno de bico em cima vocês podem fazer de outra cor se vocês quiserem ou com uma mousse de chocolate também né esse contorno em cima vai ficar bem bacana eu decidi fazer com chantilly branquinho mesmo porque eles gostam do bolo bem assim gente decoração simples decorações com chocolate né toda vez que eles me é dessa maneira que eles pedem assim né eu já fiz outros tem até outros vídeos aqui dos bolos que eu fiz para eles que eu deixei aqui para vocês então aí eu tô utilizando o bico 4b da mago esse bico eu sempre use sempre me perguntam qual que é a numeração desse bico né e fiz umas marcações aí aí eu vou colocar aí gente o chocobol né de chocolate branco chocolate preto em volta e no meio eu vou colocar colocar confete tá coloquei alguns confete eu queria até ter feito algo a mais com chocolate em cima também né mas gente eu estava bem aí já era 10 para 15 horas aí né eu tinha que entregar às 15 horas o bolo e essa empresa é bem pertinho aqui da minha casa então eu tava bem na corrida aí para terminar o bolo para eu para o Walter e entregar para os clientes então eu coloquei aí ó é os confete zinho né os confete pequenininho aí ó no meio do nosso bolo e ficou desse jeito gente utilizei um chocobol de chocolate aqueles maiores né para colocar aí no nosso bolo e ficou bem bacana eu achei que ficou bem legal ficou um bolo que né vai ser 100% é comestível aí e é esse daí o resultado gente o valor que eu cobrei desse bolo foi 330 reais tá é só uma sugestão de preço você cobre quando você achar o valor que vale aí na sua cidade tá beijo enorme no coração de vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau